Quanto? Quero, quero, quero. Aqui? Este é tão inocente aqui ao pé de mim, tanto seja. Este é tão inocente. O meu nome é Rui Westerman, tenho 19 anos e sou estudante de teatro. Eu chamo-me Vitória Vaz Pato, nome abreviado. Quando era jovem fiz teatro no liceu e na universidade. Gostava muito fazer e sempre tive o sonho de voltar a fazer mais tarde. Quando vi esta oportunidade vi como uma oportunidade para estar a fazer qualquer coisa. Para estar a aprender, para não estar parada neste momento em relação ao teatro. Gostava de perceber como é que as coisas passam no teatro, como é que se transformam palavras que estão escritas. Neste caso, como em muitas outras escritas há muito tempo. E como é que isso fica entre as dimensões. O tempo e como é que cresce. Acho que pode ser menos, tens de arranjar um motivo para contares a história, para que não seja só dizer as palavras. O tempo e como é que cresce. Certo. A hora de ser menos que... ... ... Obrigado.